Olá, o repórter Justiça fala sobre a migração, a mudança de um país. No mundo, cerca de 30 milhões de pessoas são consideradas refugiadas, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Vamos mostrar as leis sobre o assunto, os motivos que levam muitos a sair de casa e até a abandonar a família. Quem conta essas histórias é o repórter Tiago Nolasco. São muitos os motivos que fazem as pessoas a mudar de país a buscar um novo lar. O Brasil tem se tornado destino de imigrantes. O Mohamed veio da Síria e é um refugiado. Ele tem 31 anos e está no país há três. Agora ele trabalha nesta lanchonete em Brasília. Cuida de tudo e faz um sanduíche grego para atrair os clientes. Estava trabalhando e estudando. Quando aquela guerra começou, eu estava servindo o meu país na polícia militar, por causa do meu estudo. E quando eu saí da polícia também, a situação estava ruim naquela cidade onde eu morava, na Duma. Aquela cidade que tomou mais bomba. O repórter Justiça também veio conhecer a história de um haitiano. Ele também é refugiado, mas por questões humanitárias. Trabalha como carregador para uma empresa que presta serviços para o Ministério do Trabalho. O nome completo no documento é Jean-Tony Lucien. Mas tem um nome artístico também, né? Exatamente. Eu estou mexendo na música aqui no Brasil. Meu nome na música é Free Tony. Free like free, que significa livre. E Tony no meu nome. O Tony enfrentou os horrores do terremoto de 2010, que matou mais de 200 mil pessoas e destruiu o Haiti. E não quer mais deixar o Brasil. O que eu quero fazer não é morar mais no Haiti, entendeu? Eu quero voltar lá, visitar minha família, meus antigos amigos. Só isso. E voltar? Voltar para o Brasil. E não quero morar mais no Haiti, não. Entendeu? O terremoto deixou muito feio, coisa feia na minha cabeça. Eu não quero ficar lá mais nesse lugar para mim, ficar relembrando, entendeu? Várias pessoas muito importantes para mim, eu não quero ficar lá mais. O Sírio Mohamed, que viveu de perto uma guerra, é outro que não pensa em sair daqui. É claro, a Síria é meu país, que eu adoro, vou adorar minha vida toda. Mas o Brasil também já entrou na minha vida. Eu não consigo esquecer o passo. Eu não imagino acordar um dia e não falar português com alguém. Eu já casei com uma brasileira. Eu amo ela muito. Para entender a situação jurídica desses estrangeiros no Brasil, conversamos com um especialista no assunto, o doutor Renato Zerbini. Ele é advogado, professor de Direito Internacional e membro do Comitê de Direitos Econômicos e Sociais da ONU em Genebra. Já foi ainda coordenador-geral do CONARE, Comitê Nacional para Refugiados. Segundo ele, o Mohamed e o Tony se enquadram na Lei 9.474, que trata do refúgio. Ele consegue comprovar que possui um fundado temor de perseguição por conta de sua opinião política, por conta de sua raça, nacionalidade, grupo social ou credo religioso. Porquanto apenas esses cinco fatores são fatores capazes de ensejar o refúgio. No Brasil, vivem cerca de 1 milhão e 800 mil imigrantes regulares, segundo estatísticas da Polícia Federal. Entre eles estão os refugiados. Dados do Comitê Nacional para Refugiados, órgão ligado ao Ministério da Justiça, revela que mais de 2 mil sírios receberam status de refugiados do governo brasileiro. É a nacionalidade com mais refugiados reconhecidos no Brasil. A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, acompanha a situação dos sírios em todo o mundo. O que não tem feito um esforço em todo o mundo para que a comunidade internacional receba as pessoas que fogem do conflito da Síria. O conflito da Síria se transformou, digamos, na maior origem, na maior fonte de toda a história da humanidade, de deslocamento forçado. Nunca tantas pessoas tiveram que deixar os seus locais de origem, deixar o seu país, por causa de um único fator, que é, no caso, o conflito da Síria. Uma vez reconhecido como refugiado, não só o cidadão sírio, mas qualquer outro estrangeiro que seja reconhecido nessa situação, ele terá acesso a todas as políticas públicas brasileiras, ele terá acesso a documentos que vão permitir a ele se integrar no país, se estabelecer, inclusive carteira de trabalho, CPF, identidade de estrangeiro, que são ferramentas fundamentais para o cotidiano de qualquer pessoa, muito mais de pessoas que estão vivendo essa situação de refúgio. Já com relação aos haitianos, o governo brasileiro concede refúgio como uma medida complementar de proteção, uma vez que as convenções internacionais não reconhecem o refúgio relacionado a desastres naturais ou a fatores climáticos. Esses estrangeiros conseguem chegar em território brasileiro, eventualmente solicitam um refúgio, não se encaixam naquelas cinco causais clássicas de inclusão da condição de refugiado, então, o que o Brasil faz, em uma estreita cooperação entre o Comitê Nacional para Refugiados, os Conari e o Conselho Nacional de Imigração, Senig, Conari do âmbito do Ministério da Justiça, o Senig do âmbito do Ministério do Trabalho, cooperam entre si e emitem uma resolução através do qual esses haitianos, por razões humanitárias, podem permanecer em território brasileiro, desfrutando de um visto humanitário, que permite com que eles possam aqui trabalhar e viver. Sobre a imigração no Brasil, conversamos também com a coordenadora executiva do Observatório das Migrações Internacionais, ou BEMIGRA, a Tânia Tonhati, é socióloga e doutoranda na Universidade de Londres. Ela explica que o Brasil tem um novo fluxo migratório. A gente sabe, os estudos mostram, todas as documentações também vêm mostrando, que nos últimos anos, alguns haitianos, a gente sabe, vieram também pela região do Acre, e solicitaram refúgio. Teve a solicitação do refúgio, que acabou sendo também um momento, naquele momento, principalmente, uma estratégia para poder estar adentrando no país e poder já ter acesso à carteira de trabalho, CPF, que são documentos para a pessoa começar a vida no país. O BEMIGRA elaborou um estudo com o perfil do imigrante. Os haitianos se consolidaram em 2014 como a principal nacionalidade no mercado de trabalho formal. Foram cerca de 17 mil contratações e 6 mil desligamentos. De acordo com os dados, os imigrantes têm entre 20 e 49 anos e são predominantemente homens. Geralmente, você tem uma tendência a vir os homens primeiro e as mulheres têm, às vezes, esse fluxo de seguir. A gente tem que entender um pouco a particularidade desses novos fluxos. A sociedade haitiana é uma sociedade muito conservadora. Se a gente for ver, a estrutura familiar ainda também é muito machista em vários pontos. A gente faz um estudo qualitativo, aqui no Distrito Federal e no Paraná, e a gente observa essa formação ainda familiar, essa estrutura muito clássica da família. Então, o homem vai ao mercado de trabalho, a mulher está no espaço da casa, da qual ela trabalha nesse espaço da casa muitas das vezes, mas ainda se tem esse molde muito tradicional da família. Então, por isso, a gente observa também ainda uma migração muito masculinizada. Os haitianos podem pedir o visto humanitário no consulado brasileiro em Porto Príncipe, Mas devido à situação precária do país, muitos regularizam a situação só quando chegam ao Brasil. Eles saem do Haiti principalmente pela República Dominicana. Em barcos ou aviões vão até o Equador ou Panamá. De lá, saem para o Peru e Bolívia. Depois, entram no Brasil pelo Acre. Muitos tiveram que dormir em locais improvisados, nas cidades de fronteira. Usam o telefone e a internet para fazer contato com a família. Depois de entrar com pedido de refúgio, conseguem ter documentos como carteira de trabalho e CPF e vão em busca de trabalho em outras cidades do país. O Tony fez essa rota. Imigrantes com muitos sonhos. Ah, eu tenho muitos sonhos. O meu sonho é ter uma vida aqui no Brasil, como uma Brasília brasileira. Ah é? Está procurando uma namorada ou já tem? Tem, não deu certo, entendeu? Vai procurar. Tem que procurar. E outro sonho é que eu quero ser um cantor aqui no Brasil, conseguir minha vida na música mesmo. Esse é o meu sonho. Não sinto uma diferença aqui no Brasil. Foi bem recebido, sim. O povo do Brasil ajuda muito o estrangeiro. O povo do Brasil tem sido um cantor. O povo do Brasil tem sido um cantor. O povo do Brasil tem sido um cantor. Abre a tua família människor tem sido um cantor. Abre a tua família tem sido.